Eu imagino que... São 40 e tantos anos de vida junto, levando mais portuadas do que vitórias, mas com o mesmo objetivo e com a mesma bandeira. Eu ia, nobre senador Pedro Simão, iniciar por aí. Faz mais de 40 anos que nós nos conhecemos, fundamos o MDB, e com a extinção do MDB, fundamos o PMDB. As secções regionais do Rio Grande e de Pernambuco foram dirigidas por muitos anos, por mim e por V. Exª. E não era um modelo, mas era exemplo para a oposição, não só a nível de organização, mas também de coragem cívica, de autenticidade, de coerência, da luta dentro do Partido. V. Exª. sempre teve uma sabedoria dentro do Partido que era incomum, só aqueles que nasceram para liderar. V. Exª. nunca se hiperfilou quando o Partido se dividiu na década de 70 entre os moderados e os autênticos. Como presidente do Partido, o Luísse Guimarães reunia constantemente, reiteradamente, periodicamente, alguns presidentes do Partido e os convocados sempre estavam eu, Jarva Vasconcelos, e V. Exª. Pedro Simão, presidindo Pernambuco e o Rio Grande. V. Exª. não foi deputado federal. Eu fui deputado federal na década de 70 e na década de 80. V. Exª. era deputado estadual. Praticamente, nos conhecemos, mas a miúde, mais próximos, é na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em 1971, maio de 1971. Eu tinha sido eleito deputado estadual, era líder da oposição em Pernambuco, e V. Exª. era um dos baluartes, um dos destemidos deputados do Rio Grande. E lá na Assembleia houve uma reunião do Partido. Eu fui lá denunciar a morte de um jovem estudante, Odíjas Cavalho dos Santos, que tinha sido assassinado nas dependências do DOPS de Pernambuco. E lá fiz a denúncia e a denúncia teve repercussão nacional. Eu escolhi exatamente para fazer isso em Porto Alegre, para que pudesse ter repercussão e, naquela época, a revista Veja publicou. E ali nós nos conhecemos, estreitamos um relacionamento. Procuramos sempre estreitar esse relacionamento. Aqui, V. Exª. vinha sempre à Brasília, ora convocado por Dr. Ulisses, ora por iniciativa própria, vinha sempre para ajudar. Lhe preocupava muito a divisão do partido. V. Exª. sempre teve um espírito partidário muito claro, muito transparente, muito lúcido. Achava sempre que aquela divisão de autênticos e moderados não era conveniente para o partido. As dificuldades já eram imensas e a gente não poderia estar criando mais dificuldades ainda. E quando, do episódio da cassação dos deputados do Rio Grande, Nadir Rossetti e a Mauri Miller, denunciados por um dedo duro da Arena, um deputado federal do Rio Grande, eles terminaram sendo cassados os dois. E aí foi um inferno. A gente se reuniu aqui em Brasília e a Direção Nacional deu uma nota que a gente não aceitava. A nota era fraca, a nota era tímida. A rigor, os autênticos nunca almejaram dirigir o partido, tomar o partido. O que os autênticos queriam naquele momento era imprimir uma linha mais agressiva ao partido, uma linha mais respeitada, uma linha mais dura de oposição ao sistema. E V. Exª. era um daqueles que concordava com isso. Não concordava, evidentemente, com a divisão. O próprio doutor Ulisses se tornou uma pessoa mais agressiva exatamente em função também dos autênticos, da ajuda que as pessoas autênticas deram a ele dentro do partido. Pois bem, então não se chegou a um termo comum e amanheceu o dia sem a gente concordar com a nota do partido. E começamos a elaborar uma nova nota. O doutor Ulisses chamou a mim, Chico Pinto e Freitas Nobre no seu gabinete. Nós fomos. E lá, sem te agiversar, eu coloquei para ele que era impossível. Era impossível. Dos três presentes, eu era o único que era presidente de diretório regional. Nem Chico Pinto, nem Freitas Nobre eram presidentes das suas secções. Eu disse a ele que era impraticável, que a nota ia sair. Ele fez uma ponderação para que a gente não cometesse um desatino, um ato treslocado como aquele. E disse, eu vou chamar o Pedro. Eu disse, que Pedro? Ele disse, o Pedro Simão. Ele chamava sempre de Pedro. Daí, pela convivência que tive ao longo dos anos com o doutor Ulisses, eu também me refiro muito à vossa excelência, que deveria me referir sempre como irmão. Mas, acho mais carinhoso chamá-lo de Pedro. E aí, vossa excelência chegou aqui, dez horas da manhã, onze horas da manhã. E ficou ali rodando pelo anexo quatro, veio aqui na presidência do partido, conversou com o doutor Ulisses e nos encontrou. Chamou essa comissão para conversar. Freitas, Chico e eu. E aí, virou para mim, disse, você que é presidente de diretório, não tem responsabilidade disso, não? Eu disse, tenho, tenho muita responsabilidade. Vocês estão loucos, vocês endoidaram de vez, ficaram doidos. O partido vai dar uma nota e vocês querem dar uma nota. Quero agravar mais ainda a situação. E, por fim, aquela sua atitude, aquela sua coragem cívica, cívica, de nos chamar a atenção, de cima para baixo, mas de forma amigável. A gente entendeu aquilo e terminou o dia, quatro horas da tarde, cinco horas da tarde, a gente permitindo só uma nota. Aquilo foi uma contribuição que vossa excelência deu lá atrás, eu estou falando da década de 70. da época de Elisânia Maciel, de Chico Pinto, de Freitas Nobre, de Getúlio Dias, e de pessoas, Marco Freire, Fernando Lira, Paz de Andrade, Marconi Gadelha e tantos outros companheiros do partido. Vossa Excelência sempre foi um exemplo, é para mim, eu sempre segui o seu exemplo. Eu me criei em uma família pobre em Pernambuco, meu pai era de classe média baixa, me ensinou a não roubar, eu sempre conto uma história que ele me mandou fazer uma feira, eu tinha 12 anos de idade, e me mandou ao mercado, quando eu voltei, ele me parabenizou pelas compras que eu tinha feito com 12 anos, e depois disse, eu gostei muito, você prestou contas, tudo direitinho, agora, vou apenas lhe dar um conselho, nunca chegue em casa dizendo que achou dinheiro na rua. Eu achei que aquilo era um chamado para eu não roubar, para eu não tirar dinheiro dentro de casa, tirar dinheiro dentro de casa e chegar em casa dizendo que tinha achado dinheiro na rua. Esse dinheiro não se acha na rua, dinheiro se acha com trabalho, com estudo, você está estudando, é muito novo, e aquilo foi uma lição de vida para mim. Outras lições de vida de combate, do bom combate, do companheirismo, da lealdade, da correção, da coragem cívica e física que muitas vezes a Vossa Excelência se enfrentou no pelotão da frente, eu devo muito à Vossa Excelência. Foi muito estimulante para mim, ah, entre mim e Vossa Excelência, não faz mal nenhum que diga isso de público, uma diferença de 13 anos de idade. Vossa Excelência vai completar 85 anos, eu tenho 72 anos. Essa diferença de idade fazia sentido lá atrás, agora não faz mais. eu sou capaz hoje de ser comparado a uma pessoa com a mesma idade sua. Vossa Excelência não vai se despedir da vida pública, Vossa Excelência vai deixar o mandato no dia 31, quando completa, inclusive, 85 anos, e vai ser convocado permanentemente nesse Brasil podre, nesse Brasil em que o nosso partido, o PMDB, cumpre um triste papel de se agarrar e se confundir com o que há de mais podre nesse país, que é o governo e que é o PT. Então, Vossa Excelência é uma pessoa diferenciada e eu lhe agradeço, vou procurar lhe conhecer, lhe visitar. Se lembra quando eu estava em Pernambuco, era prefeito do Recife e Vossa Excelência telefonou para mim e disse, eu vou aí. Eu digo, fazer o quê? Ele disse, conversar com você, não posso não, pode. E aí eu lhe esperei, chegou de noite lá em casa e a gente conversou até de madrugada, Vossa Excelência foi para o hotel e no outro dia voltou para Brasília, porque queria conversar comigo lá no Recife. Então, nós somos de uma geração, eu, Vossa Excelência, Luiz, Henrique, o nosso Requião, pessoas que fizeram a vida dentro do partido. Nós não enricamos dentro do partido, nós não construímos patrimônio dentro do partido. O meu patrimônio não é a mesma coisa de Vossa Excelência também, de Requião eu tenho a mesma certeza como tem o de Luiz Henrique. são pessoas que queriam um partido, não um partido puro, que não existe partido puro, mas um partido honesto, um partido correto, um partido sem ladrões, um partido sem vagabundos dentro deles, que usam o partido para fazer, para desmoralizar o partido. E Vossa Excelência, Pedro Simão, é um, é um, é uma pessoa que nos guia, é um norte, é um norte dentro do Senado, é um norte dentro do PMDB. hoje esse norte está sendo pouco seguido, muito pouco seguido, mas é um norte para pelo menos 5, 6, 8, 10% do partido, eu acredito. Vossa Excelência é um norte para aqueles que acreditam no Brasil e que têm honestidade. Por isso, a minha convivência com Vossa Excelência de 50 anos, para mim foi muito proveitosa, muito proveitosa. Eu não estou deixando o mandato como Vossa Excelência, eu disputei, eu indiquei um companheiro de partido para ser candidato a vice-governador em Pernambuco e disputei o mandato de deputado federal. Vou para a Câmara procurar representar o povo de Pernambuco, mas sempre dentro do meu espírito de luta e, sobretudo, dentro daquilo que Vossa Excelência ditou como ético, como correto, como sensato, como direito para se seguir na vida política. Muito obrigado. as pessoas me perdoem, mas o Jarbas deu uma biografia da vida dele, não da minha. É fantástico o teu depoimento, eu fiquei realmente emocionado. O Jarbas é isso aí. O Jarbas era uma linha, tinha uma condição, tinha um pensamento. assim como ele contou o fato que é verdadeiro, nós estávamos numa hora dramática e que falava até em fechar o Congressional, discutindo por mais duas palavras, mas eram as duas palavras de duas notas. Por amor de Deus, vamos fazer isso, não sei o quê. Então, fizemos, chegamos ao entendimento, eu com os autentos, e aí fui lá no Tancredo Neves de madrugada acordar ele, e isso ficou cérebro no Partido Político, com a nota onde o que os autentos queriam é que tirassem uma frase que aquela frase dava uma conotação de humilhação, de aceitação. Aí o Tancredo fez uma frase que ficou cérebro. Tirar pode, o que não pode é botar. A frase tiramos e, na verdade, chegamos ao entendimento e não fomos para uma confrontação. Esse é o Jarvis, realmente jovem, eu e o Ulisses com uma diferença grande, mas ele era menor ainda, e era um homem de ideias e de firmeza, um homem de convicção e um homem de caráter, um homem que realmente tem uma linha reta na sua vida. olha, eu tenho um carinho muito grande por ti, o senhor sabe disso, que a nossa identidade, a nossa identificação, nos bons e nos maus momentos, fazem com que a gente sente que a caminhada valeu a pena. E tenho certeza que tu será a grande voz na Câmara dos Deputados, a grande voz. Eu podia contar uma coisa aqui, mas não vou contar, mas eu teria vontade de contar. muitas pessoas vieram me procurar porque sabem da minha amizade com Jarvis, pedindo-se, eu acho que é hora, nós podemos fazer de Jarvis o nosso candidato a presidente da Câmara para ser eleito. Fui falar com ele e ele me falou, não sou candidato, o resto eu não posso contar. Senador Pedro Simão. Senador. Senador Pedro. Aqui. Senador Pedro Simão. O senador Jarbas Vasconcelos, nesse momento, vai buscar imagens do nosso passado PMDBista. E isto, companheiro Pedro Simão, me remete a um velho discurso do nosso Ulisses Guimarães. Se deve lembrar, Jarbas. Nosso índio errante vaga, mas por onde quer que ele vá, os ossos dos seus carrega. Carrega-os, não para a vindita, mas porque também os mortos vigiam e governam os vivos. Nós somos esses índios sobreviventes do velho MDB. Do velho MDB, companheiro Pedro Simão, quando o Jarbas levava ao Paraná as ideias nacionais, democráticas e populares elaboradas pelo Arraes depois do exílio, o PMDB, de tantas esperanças, que nos traz recordações nesse momento em que o companheiro Pedro, Jarbas Vasconcelos, não faz um discurso de despedida do Senado, faz um discurso de renovação de sua nova militância, quando troca a tribuna do Senado pelos espaços da sociedade civil, pelos espaços da pregação nas escolas, nas universidades, nas praças, nos sindicatos, porque as velhas ideias não podem ser abandonadas. Eu o chamei por três vezes de companheiro Pedro. E companheiro é uma palavra que vem do italiano, compane, compão. Companheiros são os que sentados à mesma mesa repartem o pão. O pão farto e doce dos bons momentos e o pão amargo e difícil dos momentos como são os que estamos atravessando. Nós vamos continuar juntos, companheiro Pedro Simão. Você vai nos encontrar nas suas palestras nas universidades, nos sindicatos e nas praças. Os companheiros que, como eu, entraram no PMDB, empolgados com o seu exemplo lá atrás. E os companheiros que estarão presentes, como Luiz Henrique, o Jarbas Vasconcelos, o Cacildo Maldaner e tantos outros. Lembrando do Chico Pinto, da Cristina Tavares, de todos aqueles que nos motivaram na luta pela redemocratização e pela construção de um país de verdade. Hoje, eu vejo no companheiro Pedro uma boa dose de ceticismo. Mas os céticos se diferenciam dos cínicos. porque o cínico é quem não acredita em mais nada e o cético não acredita com uma vontade desesperada de voltar a acreditar e reconstruir. Que é o que o Pedro Simón, abandonando a tribuna do Senado, vai fazer na tribuna ou nas tribunas da sociedade civil brasileira. com uma boa dose de ceticismo, senador Pedro. Eu saúdo essa sua entrada, reentrada, na militância da sociedade civil com uma frase que é uma paráfrase bíblica. Pedro, tu és pedra e contigo e sob ti reconstruiremos o velho MDB de guerra. Seja bem-vindo a essa nova fase da sua militância. Uma militância que nunca foi abandonada, mas que entra com o vigor extraordinário da experiência parlamentar num apoio necessário ao restabelecimento do nosso velho MDB e da cura da doença que vive a sociedade política brasileira. Iremos juntos, companheiro Pedro Simón. Eu acho que ninguém aqui nesse Congresso conhece mais o sentimento e a alma do Raquião do que eu. Eu acho que estou me especializando em Raquião. A nossa convivência, a nossa fraternidade, a franqueza de nós falarmos livremente as coisas que acontecem fazem com que eu veja no Raquião com a sua língua fiada, dura e quando ela quer cortar, ela corta e machuca. Mas quando ela quer trabalhar, ela trabalha e executa. eu me lembro e disse ao nosso amigo Sartori que vai governar o Rio Grande do Sul que deve falar contigo e deve te levar lá. o teu trabalho é que tu fizesse com a brigada no Paraná onde a brigada quando antes de ti ficava dois dias numa vila e depois ia para outra, depois ia para outra porque não podia ficar muito tempo porque senão dava guerra e você criou o grupo permanente que fica ali e ao invés de ser a brigada para procurar os bandidos era a brigada para garantir os bons, para orientar os bons, para dar tranquilidade e a brigada junto com os bons iam buscar os que não prestavam. pegou a TV e a TV Cultura do Estado e não tinha uma audiência de dois mil reais não valia nada. Deu força cresceu e passou a fazer um programa semanal. Um programa era local discutir os problemas do Paraná o outro era nacional eu fui convidado para um desse programa nacional todo o seu Estado estava presente a polícia os homens do lixo os promotores os juízes os professores todo o governo dele estava ali representado para que todo o governo dele tivesse um pensamento não é que nem normalmente os caras que estão aqui é o grupo fechado da fazenda o grupo fechado da agricultura não todos debatiam e discutiam igualmente outra vez eu estive lá ele fazia uma reunião eu participei de uma reunião dessa a reunião que eu participei estava a todas todas as pessoas que direto ou indiretamente tinham responsabilidade no problema do menor aquela era a segunda ou terceira de reuniões que já tinham sido feitas lá estava o bispo lá estava o delegado de polícia lá estava o juiz menores lá estava os representantes de entidades que cuidavam de crianças e aí discutiram que ele tinha tomado uma decisão através da qual com a verba tal se construía tal entendimento aí como é que é como é que a linha sabia responder aí se levantou o primeiro mas a fazenda ainda não deu o dinheiro ele falou o secretário da fazenda todo encabulado ah pois é não sei o que quer dizer que meio que não era para valer ele deu uma carraspana no secretário assine agora e o cara assinou aí tem que passar para o senhor passou para a Secretaria pela Secretaria de Disciplina passou lá passou pelo juiz assinou e ali se resolveu naquela manhã algo que levaria três, quatro anos porque o ano já tinha resolvido que estava na gaveta do secretário ele resolveu tomou hora esse é o Raquel um grande nome e um grande líder e que dizerão dos nomes que eu lembrei ele e o Jarbas que podiam ao longo do tempo terem sido nossos candidatos a presidente da República nós que a quarta eleição não temos candidato agora como nas outras na próxima nós teremos na próxima obrigado Raquel obrigado pelo que tu é pela amizade pelas tuas ideias e pela tua firmeza e até pela tua língua dura ela pisa mas ela é necessária senador Pedro Simão senador senhor decide eu vou errar senador Pedro Simão primeiro eu trago o abraço do Marconi Perillo seu colega por quatro anos e todo o povo goiano e quis o destino que eu fosse aqui no senado colega de vossa excelência por quatro anos na biografia na minha biografia isso será uma coisa das mais importantes convivir com o senador Pedro Simão como colega a quem desde quando o governador vossa excelência me recebeu no palácio de Piratini eu era presidente de uma entidade nacional e ali começou uma admiração um respeito e hoje tenho os meus agradecimentos por ter convivido esses quatro anos de muito ensinamento para minha pessoa os brasileiros senador Pedro Simão se terão do homem público muita falta o homem honrado generoso combativo impressionantemente imparcial serão saudades 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 muita saudade senador e eu termino aqui nessa minha fala usando o nosso grande poetinha Vinicius de Moraes que em alguns versos ele dizia ele dizia existiria verdade verdade que ninguém vê se todos fossem no mundo senador Pedro Simão iguais a você obrigado agora meu companheiro senador Silvio Miranda realmente nos conhecemos mas a a simpatia de vossa excelência companheirismo de vossa excelência a presença constante de vossa excelência correndo por várias comissões a preocupação com Goiás e a defesa de Goiás fase de vossa excelência era alguém que eu posso dizer que tive muita felicidade em conviver com vossa excelência o seu sorriso a sua amizade a sua fala as palavras de estímulo são algo que realmente são de grande importância de grande significado eu vejo com maior carinho esse olhar que você está fazendo agora esse sorriso que você expressa que você está expressando uma amizade um afeto que eu me sinto muito grato o excelência é uma das pessoas que vieram ao mundo para ajudar para acertar para fazerem o bem e para receberem o bem muito obrigado a vossa excelência senador Pedro Simão pois não